Eu tenho uma péssima notícia para os golpistas. Ministros do Supremo e a defesa do ex-presidente Lula encontraram um jeito de acabar com a prisão após condenação em segunda instância. Como a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, se mantém inarredavelmente fiel a Globo na missão de impedir que a corte mude essa jurisprudência inconstitucional de prender as pessoas após condenação em segunda instância, a corte, graças à defesa do ex-presidente Lula, encontrou uma fórmula sofisticada para acabar com essa aberração jurídica. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço a quem não está inscrito no blog da Cidadania que se inscreva, curta e compartilhe este vídeo, divulgue para que as pessoas saibam aquilo que a mídia, essa direita asquerosa, tenta esconder das pessoas. E vamos ao vídeo. Carmen Lúcia foi sendo cercada apesar de se manter agarrada a Globo até onde pôde ou até onde puder. Como o blog da Cidadania já informou anteriormente, não importa se ela quer ou não discutir a prisão após condenação em segunda instância. O regimento interno do STF obriga a que habeas corpus sejam discutidos, sobretudo se a pessoa estiver em risco de ser presa ou já estiver presa. Os habeas corpus têm que ser discutidos necessariamente pelo plenário do Supremo, ou seja, pelos 11 ministros, caso o habeas corpus a algum réu seja negado. Isso está no regimento interno do STF. O blog da Cidadania foi examinar esse regimento e descobriu que, segundo o artigo 83, parágrafo 1º, inciso 3º do regimento interno do STF, o julgamento de habeas corpus de conflitos de jurisdição ou competência e de atribuições de embargos de declaração, de agravo regimental e de agravo de instrumento, independem da pauta estabelecida pela presidência da corte. Como se vê, não são apenas os habeas corpus que precisam necessariamente ser discutidos pelo plenário do STF. Como se vê, não são apenas os habeas corpus que precisam ser discutidos necessariamente pelo plenário do STF. Mais uma vez, eu repito, pelos 11 ministros, embargos de declaração envolvendo prisão em liminares também têm que ser discutidos obrigatoriamente. O que são embargos de declaração? São medidas que os advogados interpõem para esclarecer a decisão de uma corte, de um juizado, sobre alguma sentença que ele der. Em busca de um meio de evitar que o país seja incendiado sob a prisão de Lula durante uma campanha eleitoral, que seria uma loucura no nosso país, os ministros se deram a procurar um meio de discutir o assunto que uma só pessoa naquela corte não estava querendo discutir. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, que é contra rever a prisão em segunda instância, assim mesmo ele se disse disposto, e ele mesmo havia pedido que o plenário discutisse o pedido de habeas corpus de Lula. Porém, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, negou esse pedido do Edson Fachin, não incluindo o habeas corpus de Lula, na pauta de março e de abril. Ou seja, a ministra deu um espaço de dois meses para que não houvesse jeito de votar uma medida que interessa a Lula e que poderia evitar que ele fosse preso. Mas coube ao ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, e hoje, advogado de Lula, uma solução extremamente criativa. Pertence descobriu que o acórdão, ou seja, a decisão final do STF em liminar, que concedeu por seis votos a cinco em 2016, a autorização para que a justiça prendesse um condenado em segunda instância, esse acórdão, essa decisão final do STF nunca foi divulgada, ela nunca foi publicada. Então o STF deu a liminar, mas não tomou a decisão final que garantiria a efetividade daquela medida que acabava de tomar e que liberou pelo país afora que pessoas que fossem condenadas em segunda instância começassem a cumprir a pena. Pertence, até por ter sido ministro do STF, descobriu que bastaria que fosse feito um embargo de declaração contra essa decisão de 2016 para que ela tivesse que ser votada novamente. O Sepúlveda Pertence descobriu isso e, concomitantemente à descoberta de Sepúlveda Pertence, o Instituto Ibero-Americano de Direito Público entrou com o embargo de declaração em 14 de março, ou seja, na quarta-feira da semana passada. Não foi fácil chegar a esse ponto. A ministra Carmen Lúcia tentou, de todas as formas, fazer a vontade da Globo. O resumo da ópera, pessoal, é que eles não vão conseguir prender o Lula nesse ano. Se conseguirem qualquer coisa, vai ser em 2019. Mas em 2019 é outra história. Agora a questão é esperar para ver se o TSE vai deixar o Lula ser candidato. Mais uma vez, isso vai cair no colo do STF se o TSE, sob o Luiz Fux, negar essa liminar ao Lula para disputar a eleição de 2018. Mas eu acho que está se aproximando cada vez mais a hipótese de que o ex-presidente Lula, além de não ser preso, seja candidato, porque se ele for candidato, ele vai se eleger presidente e vai governar o Brasil de novo, desfazendo toda a desgraça que os golpistas fizeram no nosso país. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a atenção e desejo uma boa semana para todo mundo.